Olá amigos do canal Músicas e Suas Histórias Hoje, um programa muito especial No último dia 14 de setembro Através de uma parceria do Condomínio Estação Primavera Do Rotary Club e do nosso canal Músicas e Suas Histórias Nós fizemos um programa em homenagem ao maior apresentador Que o nosso Brasil já teve O nosso querido Silvio Santos E nessa homenagem, claro, teve a presença do Silvio Santos Teve a presença da banda Teve a presença de jurados que vieram exclusivamente para o programa E de Calouros Olha, foi uma noite maravilhosa Uma noite de muita diversão Ainda no final da história de todo esse show A gente assistiu uma palhinha dos nossos amigos Maurício e Marcelo Nesse vídeo, agora, os melhores momentos dessa noite Valeu pessoal! Vamos lá! Vamos sorrir e cantar Que o mundo não se levanta Vamos sorrir e cantar Lá, 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 lá Ei! Lá, lá, lá Ei! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se o rei santo vem Lá, 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 lá Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. E vamos, vamos chamar agora os nossos girados. A Sônia grita 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 A Sônia grita